Salve rapaziada, beleza? Vim aqui jogar um pouco Fazer uma semana que eu não jogo E... O pessoal que a gente tá no grupo lá do Farlight Daram uma mensagem pra nós avisando que a atualização será no fim do mês, dia 30 Tentamos tirar mais algumas informações, mas... Não sei se eles não querem ou eles não podem falar, né? Tipo, o que vai vir, porque eles falaram que tem que ter certeza do que vai vir pra... Depois a gente não divulgar e eles vão dar alguma coisa Não sair conforme foi combinada Aí pra saber sobre a atualização mesmo O que vai vir, vai ser mais fácil a gente esperar o servidor de TET, que é o servidor Vanguard Pra ver o que vai vir Porque de resto não dá pra saber nada E o melhor era de jogar, eu tô preferindo jogar à noite Já faz um tempo que eu estou sem jogar Mas... À noite tem bem mais jogadores À tarde eu não sei, nem de manhã, porque eu não tô jogando esses horários Fiquei pra jogar algumas partidas agora à noite E tem bastante peso Tem o cara subindo aqui em cima Colou Vai subir Vai subir Pro outro lado ali, mano Vai, matei Eu pensei que ela ia fugir ainda Eu pensei que ela ia fugir ainda ... Eu acho que ela vai perder Opa! 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 E aí o cara só pelo robôzinho Só que ele mesmo se caguetou Que tava ali Já era Era se aproximando lá Na casa Será que é do mesmo time? Opa Caramba Pensei que ia dar um muito ruim Aqui Nossa Já era Também Carpeca que susto mano Aqui já é outro time Eles vão ter que vir pra cá Suave E é agora Nossa Quase foi de vez Tem cara aqui do meu lado Só corre mano Não tem nem atirar Apesar que eu tava sem arma Caramba É um Sunil Se pá Senhor E aí E aí Vamos lá. 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 Ataqueou FK-NES Boa jogador Tem maluco 4 do lado Vai salvar o maluco aí não, tá maluco Tem maluco Vixi Nossa, nem tô travando não Quero ver ela subir agora Peraí 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 Peraí